Está aí a concentração aqui no posto pantaneiro, já já tem a carreata com os caminhoneiros Vários caminhões, carros já estão posicionados aí A imagem de São Cristóvão já está ali em cima do caminhão Quase prontinha para se movimentar pelas ruas de panorama Calma aí, manda um verso aí Ei amigo filmante, tem uma coisa que humildemente eu preciso te falar A gente não precisa nem de passeata para essa felicidade comemorar A basta ser bons amigos, veja bem o que eu vou falar Aqui está todo mundo humilde, todo mundo companheiro Aqui tem gente casada, também tem gente solteira Aqui está os amigos casados, mas aqui está um cara que é solteiro Mas mesmo assim vive nessa comunhão É comunhão de amigos porque só tem gente boa e gente bom Aqui é uma coisa que humildemente eu vou te falar O dia que acabar essa amizade o mundo vai parar Pega de novo, vamos fazer um verso agora Quem vê minha putina não vê o calo do meu pé Quem vê meu chapéu não sabe a marca que ele é Quem pensa que eu estou casado Eu estou no cavalo, vai atrás de mulher Aqui estou do lado de um grande homem E a ele queria homenagear Esse é meu grande amigo Timóteo Claro que no nome todo mundo já sabe de quem eu vou falar É um caboclo muito bom Para mim é considerado como um pai Esse Timóteo é um irmão da gente Ele nunca mais pode faltar nas festas do cavalo bairro Está aí a carreata já vai saindo aqui do Posto Pantaneiro Uma grande fila de caminhões É uma grande fila de caminhões É uma grande fila de caminhões É, o pessoal vai saindo os carros e subindo os caminhões Sai daqui, sai daqui Bora, bora, bora Fala com ele A música não é podia para ir lá Não, ele vai doido Ela está linda Atropela, atropela Atropela A gente está chegando agora aqui na Bíblia Rússia Algodoski Dá uma fila enorme de caminhões aqui na avenida Não, 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 não A gente está chegando agora aqui na Bíblia Rússia Algodoski A gente está chegando agora aqui na Bíblia Rússia Algodoski É que a lata vai passando aqui na rua do bairro Marrecas As pessoas vão Realmente são dezenas de caminhões que vão passando Tomando conta aqui da avenida principal do bairro Marrecas Tchau, próxima escola João Brasso Tchau, tchau, tchau Tá ali, ó A carreata vai se aproximando aqui Já está na Domingos Bordin No trecho aqui do Pontilhão A imagem de São Cristóvão Ali em cima do Primeiro caminhão ali, ó Que vai puxando a carreata Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Os caminhões agora estão chegando aqui nessa rotatória, atrás do centro de saúde. As máquinas estão sendo escoltadas pela polícia militar, que vai fazer a segurança do trânsito. O caminhão ali com a imagem de São Cristóvão vai chegando aí. Está aí a imagem da paróquia São José e logo ali, a carreata com a imagem de São Cristóvão. Valeu padre, paroco de panorama, junto com o prefeito também, Luiz Carlos, vice-nique, já preparado para receber a carreata. O que é isso? O que é isso? As autoridades agora vão receber aí, o primeiro caminhão com a imagem de São Cristóvão. Aqui a água benta do padre, vai precisar de bastante água benta para abençoar toda essa frota de caminhões. Olha aí, já vai benzando aí. Vamos lá. Eu estou com a imagem de São Cristóvão. Continua ali a bênção, né? Os caminhões O pessoal que transporta aí as cargas Pelo Brasil, né? Transporta o progresso, né? Sem os caminhoneiros, o Brasil para O Brasil, né? A professora Marcinha também recebendo Marba Benta Vai aí o cowboy É, o Panorama Notícia vai finalizando aí mais uma cobertura aqui Tem mais um grande evento de panorama Esse que mobilizou todas as ruas aqui na cidade Um buzinaço E com certeza foi ouvido Em todos os panoramenses O Panorama Notícia fica por aqui E até a próxima E até a próxima